Sheila! Oh, Sheila, me ajuda rápido, por favor! Corre, corre! Rápido! O que tá acontecendo, Marco? Olha só, eu tô com um problema que só você pode me ajudar. Tá tão sério que não pode esperar até de manhã? Tipo, meio-dia, porque amanhã é sábado. Não dá porque eu tô algumas noites sem dormir, é um problema sério, é físico, e só você vai poder me ajudar. Então procura um médico, Marco. Sheila, olha só, vai parecer um pouco maluco. Mas se eu preciso, você confia em mim. Meu pau te ama. Você tá de sacanagem com a minha cara? Não, não tô, não tô, é sério, eu juro pra você. Vem cá, você veio aqui às três horas da manhã pra me falar essa merda, é isso? Sheila, olha só, não sou eu, é meu pau. Fala com ele. Fecha essa calça! Eu te amo. Caralho, teu pau falou, Marco. Eu que te falei? Marco, seu pau tá falando. É, eu pedi pra ele me trazer aqui pra te falar isso. Não, gente, isso aqui é demais pra mim, não dá, não. Oh, Sheila, não, olha só, eu trouxe ele aqui porque, sei lá, se você talvez falar pra ele que não vai rolar, ele vai parar... E aí que não vai rolar, tá maluco, tá me engongando? Respeita, pô, como é que fala que não vai rolar? Cala a boca, cara, você é minha rola, deixa de ser iludido, cara. Ih, vai se fuder, meu irmão. Porra, até um merda mesmo. Oh, dona Achei, tá acontecendo algum problema aqui? Ah, mais um, mais um pra atrapalhar, o cabelinho dele. Ei, Jesus do céu! Ai, caralho. O troço tá falando. Olha só, isso aqui tá tomando uma proporção que eu não gostaria, eu só quero resolver o problema da minha rola falante. Alguém vai me ajudar? O senhor já tentou passar fita isolante, paninho com bolo, darnica? Acho que vai ficar abafado, vai dar fungo, eu não quero. É, e tá calor pra caralho também, né? Tô colando no saco direto. Tá bom, olha só, olha só. Ei, tudo bem? Eu posso te chamar como? De pau mesmo? É, o nome dele é Colosso. Jaime, já falei, meu nome é Jaime e eu não quero brincadeirinha não, meu irmão, porra. Tá bom, Jaime, olha só, Jaime, não vai rolar. Tá, Jaime, vai rolar mesmo. Obrigada aí pela consideração, tá? Boa noite. Gosto, Wilson. Vamos embora daqui. Boa sorte. Calma aí, Marcos, não vai embora não, cara. Eu tava meio flácido. Sério, me dá umas três bombadinhas aqui, deixa mais duro que eu vou falar com ela de novo. Por favor, cara. Ai, meu cu. Fala. Que isso? Caralho, a Patrícia ficou gostosa, hein? Eu preciso te ter, meu fechamento é vo... Não sei se dou na cara dela ou bato em você, mas eu nem... Dig, dig, joy, dig, joy, popói, vem brincar com você, então me ajuda a segurar. Essa... Ah, vai tomar no cu, leva, Maurão. Eu vou entrar nessa porra desse cu mesmo. Levanta que o cu quer abrir voz. E nessa loucura dizer que não... Joel... Vem... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.